Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O elenco rubro-negro deu início na segunda-feira 25, a preparação para o próximo confronto do Leão na Série B, que acontecerá na sexta-feira, dia 29, fora de casa contra o Havaí. O técnico Enderson Moreira aguarda ansiosamente por notícias do departamento médico, especialmente sobre os jogadores lesionados Rafael Thierry, Eduardo e Edinho, na esperança de contar com o maior número de opções disponíveis. De acordo com informações do Globo Esporte, a situação mais preocupante diz respeito ao lateral-direito Eduardo. Ele continua em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa e ainda não há um prazo definido para o seu retorno. Não foram divulgados detalhes sobre o grau da lesão nem o tempo estimado de recuperação, pois se trata de uma reincidência. Com 36 anos, o jogador já se lesionou pelo menos três vezes ao longo da temporada. Na última ocorrência, ele ficou afastado por mais de um mês até voltar. Eduardo retornou no jogo contra o Criciúma, mas logo em seguida, no confronto contra o ABC, voltou a sentir a região da coxa e teve que ser substituído, recebendo apoio dos colegas no frasqueirão. Quanto aos demais jogadores, Rafael Thierry e Edinho enfrentam problemas menos graves e podem se tornar opções viáveis para Enderson no confronto da sexta-feira. O zagueiro e capitão apresentou dores na lombar, que o impediram de participar do jogo contra o Londrina. Ele passará por avaliações diárias até a viagem da delegação, mas a expectativa é de que esteja disponível para o jogo contra os catarinenses. Por sua vez, o atacante Edinho sofreu uma pancada na coxa direita no jogo contra o ABC, o que o deixou de fora da partida contra o Londrina. Ele também será reavaliado diariamente, mas há boas chances de que esteja disponível para mais um jogo decisivo do Leão na Série B. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!